Não te vou contar os meus sonhos Nem vou explicar de onde eles vêm São tantas histórias encantadas Com dragões, princesas e o rei Se alguém disser que não és a fada nos meus lençóis A branca de neve sem os setanões És um mundo repleto de sonhos para nós Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma